Descompasso. Eu quero o ponto que a puta disputa. Eu quero o beco onde o louco se esconde. Eu quero a praça sem luz devoluta. Eu quero sumir, mas não sei pra onde. Eu quero ficar, eu quero partir, eu quero correr. O passo não vem. Eu quero dançar, eu quero dormir. Eu tenho soldades, mas não sei de quem. Cometo o delito com cara de santo. Eu pago depois, só vendo a vista. Eu dou rodopio e caio aos prantos. Eu sou desastrado e malabarista. Eu grito que não a quem vem pedindo. De boa vontade me dou por inteiro. Sou tapa na cara e saio sorrindo. Eu nunca fui falso, nem sou verdadeiro.